Em um round decisivo, o Frozen mostrou frieza e levou 4 jogadores. 4K do Frozen, importantíssimo, haters vão dizer que era contra um pistolete, mas o God mostrou como defender um Rush B na Mirage como um verdadeiro deus. Olha só a posição do God para fazer a Molotov, solta o spray, leva 4 jogadores, o God Waze para finalizar, que que é isso God, jogando demais, fazendo jus ao Nick, o Delboni mostrou muita calma e precisão para encaixar 4 HS no round pistol. O Guerri sobrou sozinho no pistol, chamou a responsabilidade e venceu o clutch contra 3. Mas vai caindo a casa, apenas o Guerri sobrevive, 1x3, ele leva o primeiro round pistol, é complicado de saber o que pode acontecer, uma balinha aqui pode mudar completamente o rumo do round, é 1x2 por enquanto, a C4 vai se encaminhando ali para o bomb site da A, e o Guerri tem o defuse kit para trabalhar, vamos ver o que ele consegue fazer, era um clutch 1x3, ele já levou o primeiro, e agora vai em busca de quem sabe garantir esse retake, preocupado ali com a porção da areia, não tem ninguém por ali, mas ele não sabe disso, um jogador no bomb, outro na biblioteca, vamos ver se o Guerri vai garantir essa primeira kill aqui no bomb, olha só que HS sensacional, vai aumentando aqui as suas chances de garantir o clutch, vai dar um clique na C4, por enquanto ainda não, se der um clique chama a movimentação, é isso que ele faz, o PSY só vai ali strafando, e mais um HS sensacional, clutch, muito monstro, com uma bela sequência de disparos com sua WP, o Spaka garantiu o Ace, e o primeiro lugar da semana. Agora vai rolar essa entrada ali pela caverna, agora sim, já vai aí, rola a primeira nação, o Spaka consegue fazer o abate, o Tifa tenta dar o confronto, acaba sendo eliminado ali pelo pit, bem aqui rolando a avança, vai encontrando o PRD ali na saída da small, consegue fazer o abate, o pit 2 kills, e vai aparecendo assim, um bastinho, o pau vai ali pela carroça, faz o abate, mas o Spaka aparece, levou o primeiro, belo tiro no segundo também, e vai aí tentar buscar o Pava, hein, agora momento tenso, né, nesse round, o Pava aí vai aguardando, vai aí trabalhando na experiência, experiente demais aí o Pava, enquanto o Spaka, que também não perde a experiência, vai aí com a vandeira, e vai encontrar o Pavinha saindo ali da ligação.